Deputada Estadual decide entrar com representação no Ministério Público Estadual contra os responsáveis pelo atendimento no pronto-socorro de Rio Branco. O pedido de socorro chegou às 11 horas da noite de ontem, quando um grupo de moradores de Cruzeiro do Sul, que aguardava tratamento fora de domicílio na capital, ligou para a deputada cruzeirense. Chocada com o que viu, Idalina Onofre fotografou, para embasar o pronunciamento na Assembleia Legislativa, com as fotos dos pacientes que passaram a noite sentados, esperando um canto para dormir e as consequências desse tratamento. Como esta mulher, que foi trazida de Cruzeiro do Sul e após uma noite inteira sentada, porque não havia cama, ficou com as pernas nessas condições. Qual foi a reação dessa enfermeira ou funcionária do hospital quando viu a senhora tirando foto? Olha, ela me disse que achava bom eu parar de tirar as fotos, porque se o diretor visse, ele não ia achar bom. E na hora eu disse para ela que ela trouxesse o diretor também, que eu iria tirar foto também dele. Sim, e o que o diretor lhe explicou quando a senhora questionou o atendimento das pessoas? Olha, quando eu pedi para que o diretor viesse, eles não chamaram. Eles me apontaram um médico lá, que segundo eles era o encarregado. E quando eu questionei que os pacientes estavam vindo encaminhados do TFD, estavam vindo de uma situação não muito confortável para uma pior, o que ele me disse a senhora, a senhora tem que entender que isso aqui é saúde pública. A deputada Idalina Onofre iria falar desse fato acontecido na manhã de hoje no pronto-socorro na sessão desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. No entanto, apesar de inscrita e de haver outro deputado inscrito para falar, a sessão foi suspensa sem motivo aparente. A sessão foi suspensa logo depois de aberta. Os deputados só retornaram ao plenário às 11 horas da manhã para aprovar o auxílio-saúde dos funcionários da casa no valor de R$ 800. Assim que a matéria foi votada, a casa foi esvaziada. E sessão agora só na terça-feira. Por esse motivo, a deputada Idalina Onofre decidiu entrar com uma representação contra os responsáveis pela saúde pública e o Ministério Público.